Olá, tudo bem? Sou o Márcio, trabalho aqui na infusado.com.br. No vídeo de hoje o objetivo é explicar como trocar essa cabeça de impressão que é compatível com as impressoras matriciais Epson LX300, LX300+, e LX300+,2. Essa impressora chegou agora há pouco para nós, então está com uma aparência bem judiada, mas o objetivo vai ensinar a fazer a troca da cabeça de impressão. Primeira coisa que vocês vão fazer, desligar a impressora, no caso ela já está desligada, o botão que desliga aqui do lado esquerdo, desligou, tira da tomada já por segurança, tirou, beleza. Aí o próximo passo é retirar aqui a fita de impressão, veja que eu estou pegando aqui com a ponta dos dedos e com o maior cuidado, e aí fazendo movimentos de vai e vem, tirou, fechou, olha só, bem tranquilo, né? Tiramos aqui a fita de impressão. O próximo passo é destacar aqui o cabo flat. Olha só, eu estou puxando com delicadeza, aqui em cima tem uma abinha de plástico que serve para fixar melhor o cabo flat. Estou tirando, olha só, estou tirando, certo? Certo? Tirei, só puxando nessa diagonal assim. Aí a gente vem aqui, tira esse parafuso. Opa, tem uma escapadinha aqui, mais tranquilo, vamos lá, tirar. Veja que eu estou fazendo a substituição da cabeça de impressão e nem precisou remover toda a carcaça, que é essa parte aqui de cima. Aí a gente tirou, beleza, olha só, vamos destacar o parafuso. Ele ainda fica aqui. Tirou o parafuso? Já deixa aqui na frente, tá? Olha só, com cuidado, vocês vão pegar as pontas dos dedos e o polegar vai ficar aqui nesse plástico aqui, ó. Nesse plástico azul, que ele serve de calço para pressionar os contatinhos de prata do cabo flat com o terminal aqui, com o terminal da cabeça de impressão. Então, tiramos, beleza? Então, ficou assim, né? Esse daqui, para quem não sabe, é o carro de impressão. Na verdade, esse vídeo aqui está sendo gravado para atendimento de uma dúvida de um cliente. Então, já aproveitando, enquanto o carro aqui está sem a cabeça, passem o óleo de máquina aqui no eixo. Passou aqui, aí passou aqui, ó. E aí, vocês ficam fazendo o movimento de vai e vem, tá? Opa, sempre cuidado, né? Com a cabeça de impressão. Ó, com o cabo flat. Vai fazendo o movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Que aqui embaixo do carro de impressão, na parte em que tem o contato do eixo com o carro, existe um feltro. E nesse feltro, ele vai acumulando óleo que vai sendo passado no eixo. Isso daqui ajuda a impedir aquele travamento da fita de impressão aqui no carro, em contato com a cabeça de impressão. E também, às vezes, evita de congestionar o papel. O óleo, repetido, serve para evitar o congestionamento da fita de impressão que ela vai pressionando aqui, porque o motor não vai ter força, né? Para empurrar um carro de impressão travado. E aí, também, evita que a folha fique presa. Outro ponto é esse negócio aqui, ó. Essa chapinha de metal. Tá vendo? As agulhas, elas têm que passar aqui no meio. Vocês perceberam que eu puxei aqui? Caso esteja torto, vocês retiram para cima, como eu fiz. E esse cantinho aqui, ó, que é mais comprido, ele vai se encaixando aqui, ó. Nessa abinha aqui do carro de impressão. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Ela vai ter que se encaixar. Então, tá vendo, ó, os dois encaixados? Aí vocês empurram para baixo. Beleza? Então, agora vamos lá para a instalação da cabeça. Feito isso, vocês lembram que a cabeça, ela estava assim, certo? Então, tá vendo, ó? O contato é lá para baixo e o terminal para a esquerda. De novo, ponta dos dedos aqui no calço azul. Vocês vão encaixar. Encaixou? Beleza. Lembre-se sempre, repetindo, de conferir os terminaizinhos do cabo flat. Então, vamos lá. Encaixou? Fechou. Que legal. Vocês vão fazer agora aqui, ó. Tá vendo esse furo? Aqui na cabeça de impressão? Nesse plástico aqui do lado direito. Ele vai ter que se encaixar aqui nesse pino do carro de impressão. Aqui no vídeo não vai ficar muito nítido, mas vocês vão perceber ali quando vocês estiverem com a impressora. Então, encaixou? Não precisa forçar nada. Olha só, bem ajeitado. Antes de que vocês esqueçam, lembra que eu puxei o cabo flat na diagonal para remover? Vocês vão fazer o mesmo movimento e vão apoiando o dedo aqui para ele se encaixar novamente. Pronto. Tá calçado. Vamos pegar o parafuso. Vamos encaixar aqui. Vamos fazer o mesmo processo de forma oposta. Parafusando. Parafusei. E aí vocês vêm, colocam aqui. Olha o furo aqui. Tá vendo aqui um pino também? Esse pino aqui é do motor que faz a movimentação puxando aqui, ó. A fita de impressão. Então vamos encaixar aqui. Aqui também tudo se encaixa bem tranquilo. Não precisa forçar nada. Não forcem para não quebrar. Vocês têm que só encaixar corretamente, né? Vamos ver aqui. Vamos só dar uma mexida. Pronto. Mexi lá para se ajustar os pinos com os furos aqui. Aí, olha só. Lembra que eu fiz o movimento de vai e vem? Vai e vem para remover a fita? É a mesma coisa. Aqui eu também, ó. Vou fazer o vai e vem. Entrou. Lembra de sempre deixar a fita reta. Certo? Vocês viram que ficou uma folga aqui, ó. Aí vocês só fazem ajuste aqui. Fez ajuste. Beleza. Última dica é, essa alavanca aqui é a alavanca de espessura do papel. Se vocês forem imprimir apenas um papel, vocês podem deixar no zero. Se vocês forem imprimir dois, três, quatro, aí vocês vão deixando de acordo com o número, ó. Número dois, dois papéis. Número três, três papéis. Número quatro, quatro papéis. Um papel aqui. Às vezes o papel vai ser grosso. Vocês podem dar uma folga. Mas às vezes vocês vão pegar um papel fino. Aí vocês vão ter que deixar a cabeça encostada aqui com o rolo pressionador. Vocês não vão notar, mas conforme eu vou trazendo para trás, a cabeça vai se afastando do rolo presser. Talvez vocês consigam ver. Mas olha só, vou trazer para trás a cabeça de impressão. Ela veio milimetricamente para trás. Feito isso, vocês ligam, conectam na tomada, posicionam a folha. Está vendo aqui? A alavanca eu estou deixando na folha isolada, não estou deixando no papel contínuo. A alavanca do papel isolado é para lá. Aí eu vou ligar com a impressora. Viu? Já está conectado. E aí, não adianta mexer aqui. Para você mexer aqui, desliga a impressora. Estou desligando. Aí está bem molinho, certo? Liga de novo. Ela vai mexer. Posicionou o papel. E aí para vocês fazerem o autoteste, é a mesma coisa sempre. Desliga aqui. Mantenha pressionado aqui. E aí, liga. Daí a impressora vai começar a fazer o autoteste. Olha só, soltei agora. Beleza? Dúvidas que tiverem, entrem em contato com a gente ali. Muito obrigado pela audiência.